Eu queria, pessoalmente, agradecer àquele rapaz que está ali com uma bandeira na mão. Aqueles têm uma sugestão de arte. É uma bandeira, está bem? Não era outra coisa. É para o Deus. Por tudo o que fizeres. Por aquilo que conseguiste. E ao pessoal que ali em cima também quis juntar-se a esta festa e trabalhar. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer a eles todos por me terem inscrito ao Presidente de Saureira. Depois, queria agradecer ao aluno que neste momento está no Brasil. É isso aí. É isso aí. É isso aí. São Paulo Mendes Cruz, que também sem ele, na direção, estou presidente do ano passado, agora de Saureira. Este ano sou presidente de Saureira. Sem ele, sem ele, foi impossível este caminhar. E, mais uma vez, queria agradecer pessoalmente ao Professor. Obrigado por ter aparecido e por ter esse cuidado de ligar a dizer que estaria presente. Muito obrigado. Bem, esta música... Eu não sei se já alguém sabe quem é desta que eu. Como? 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 Pronto. Isto tudo, no fundo, foi uma... um fato, digamos assim, que foi composto para a Saureira da Ana Amália e que nós fizemos o favor de agarrar-lhe e subratê-lo. Tínhamos de deixar uma máquina e deixar de ser. E essa é a razão pela qual... Eu não vou sair daqui do pé do microfone para já. Está bem? Esta música chama-se Tive um Coração Perdido. 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 Há quem morrer a encontrar? Preso no fundo do rio. Ser um Coração Perdido. No mar, preso no morro do vento rio Só afurado no mar No mar, preso no morro do vento rio 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 No mar, preso no morro do vento rio